MÚSICA Seja muito bem-vindo e se você já é inscrito nesse maravilhoso canal, meu muito obrigado! E outra coisa, curtir o nosso vídeo é like no final, Brasil! E outra coisa pra ninguém esquecer, Água do Sonista, Brasil! É apenas uma brincadeira, hein, mitológicos? Pelo amor de Deus, ok? Bom, pessoal, vamos falar de notícia boa aqui no seu Mais Xbox, quer dizer, mais ou menos, né? Porque tem um baita jogão, tem um baita jogão, um jogo incrível que está saindo hoje do Xbox Game Pass. Será que você sabe? Será que você tem ele instalado aí? Será que você já jogou ele? Pelo amor de Deus, se você tem instalado, corre jogar que é o último dia que você vai aproveitar este jogão no seu Game Pass. E tem mais, hein? Vazamento de data do Xbox Series X. Possível data, beleza? E pra fechar com chave de ouro, tem conteúdo grátis aí pra quem é insider no Xbox One. É isso aí mesmo. Portanto, aperte os cintos e bora conferir. Vamos começando, então, falando de Red Dead Redemption 2. É isso aí mesmo. É o último dia deste jogaço no Game Pass, infelizmente. Mas é assim, né? Game Pass é assim. Sai um jogo bom pra entrar outro jogo bom. Será que vai entrar mais um jogo da Rockstar? Será, mitológico? Que jogo será que pode entrar no Game Pass? Pois bem, o que importa é que hoje é o último dia de Red Dead Redemption 2. Portanto, corre jogar. Corre aproveitar que é o último dia deste jogaço no Game Pass. Foi bom enquanto durou, mas é sair um jogo pra entrar outro jogo bacana. Portanto, o Game Pass, a gente não sai perdendo. Sempre sai um jogo bom pra entrar outro jogo. E com certeza, eles já devem estar aí com um jogo bacana aí no gatilho pra colocar no Game Pass. Portanto, coloquem aqui as suas sugestões de jogos que vocês gostariam que chegassem no Game Pass. E é claro, corre aproveitar o último dia de Red Dead Redemption 2. Bom, pessoal, e você sabe que aqui no Mais Xbox a gente nunca desperdiça algo gratuito no nosso Xbox One. E dessa vez tem conteúdo gratuito pra quem é Insider. É isso aí mesmo. Se você não é ainda, é só baixar o Hub do Xbox Insider. Baixou? Entra nele e daí você vai ver em Conteúdo do Insider, ok? Clique em Conteúdo do Insider que você vai ter a nova atualização de World of Warships Legends disponível pra você. É Vine 2020. É isso aí mesmo. É uma atualização aí que traz mais skins de navios pra você. Um novo navio pra você batalhar. Portanto, você que já jogava World of Warships Legends, que é um jogo free-to-play, se você não tá sabendo desse jogo, tem aí World of Warships Legends, já é free-to-play. Tá disponível também pra quem não é Insider, mas esta nova atualização tem pra você que é Insider aí estar testando, beleza? Aliás, você tem Deep Rock Galax também, que é um jogo bem bacana, co-op online, pra você jogar. Onde é gerado proceduralmente as fases do jogo, beleza? Portanto, você tem mais conteúdo pra você que é Insider no Xbox One e tá calor, hein, mitológico? Pelo amor de Deus, que calor é esse? E agora vamos falar da suposta data do lançamento do Xbox Series X. Bora lá! Bom, pessoal, vamos falar aqui da possível data de lançamento do Xbox Series X. E se liguem, a informação é quentíssima. É fato que nós já sabemos que o Series X vai ser lançado em novembrão. A Microsoft já confirmou o lançamento do novo monstro para novembro. É isso aí mesmo. E aí o que acontece? Se liga. Dirty 5, que é um jogo third party que vai chegar no Xbox Series X, apareceu aí vários inside Xbox, né, Dirty 5. Os caras moveram a data. É isso aí mesmo. Os caras alteraram a data do seu lançamento para o dia 6 de novembro. Do dia 3 para o dia 6. Tipo assim, dois dias próximos, né? Por que será o dia 6 de novembro? Do dia 3 para o dia 6? Será que tem alguma lógica aí? Será que é por causa do Xbox Series X? Parece que sim. Ao que tudo indica, parece que dia 6 de novembro vai ser a data de lançamento do Xbox Series X. Os caras divulgaram essa informação aqui no Twitter oficial de Dirty. É isso aí mesmo. O jogo aí de Rally, da Cood Masters, foi lá e alterou a data do seu lançamento para o dia 6 de novembro. É isso aí mesmo. 6 de novembro. Quase engasguei aqui. Portanto, provavelmente pode ser a data de lançamento do Xbox Series X. Muita gente está falando isso, ok? Nos fóruns do Reddit lá e também no Resetter, a galera está comentando que pode ser mesmo a data de lançamento do Xbox Series X. Agora, resta saber o preço, né? Resta saber a plata. Quanto será o valor do Xbox Series X? Qual será esse valor? E é claro, parece que já temos a data aí que pode ser dia 6 de novembro. O que você acha? Está pronto para comprar o Series X? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidades sempre. Valô! 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 Legenda por Sônia Ruberti